E no Outro Olhar de hoje, você vai ver como os idosos são tratados entre os indígenas da etnia Guarani Kaiowá. A produção é da ONG Índios Online. Os anciãs nós consideramos muito, porque eles já vivem muito tempo aqui, em cima dessa área aqui, e eles conhecem bem, então nós respeitamos muito eles, porque eles são um mais velho, são um historiador, que nós somos pessoas novas, e eles conhecem mais os antepassados que aconteceu aqui. Lembrando sobre que quando eu tinha sete anos eu vivia com o meu bisavô, que o meu bisavô passava a história dos passados para mim, e passava a história também para poder, para agora, para ir para a frente. A gente respeita muito eles, e eles estão aí vivos ainda, então é que a gente é considerado um cacique, um rezador, cacique rezador que conhece muito da história, então por isso que a gente respeita aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí